Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Segundinha de Primeira. Aqui, a Fernanda não manda. Quem manda é o fã. O que a gente vai falar hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre uma competição que eu considero cansativa, porém, ela demonstra a evolução da seleção pós o Grand Prix 94, que é a Copa do Mundo 95. Do Japão. Do Japão. Você lembra? Naquela época, as Copas do Mundo eram no Japão. Continuam. Continuam? Ficaram fixas. É, entendi. Porque muita coisa mudou, né? O vôlei de hoje, muita coisa mudou. Mas foi realmente... Já lembro. Eu lembro porque era... Foi aquela fase que na moça a gente viajava com uma bicicleta, numa caixa de madeira. Puta, a gente foi para a Rússia e fazia... Todo lugar que a gente ia, tinha que atar o bicicleta, né? Era muito louco aquilo. Não, é interessante que o Tabachi... Hoje eu estava vindo para cá e o Tabachi escreveu um texto falando sobre isso, falando que vocês passavam 40 dias, às vezes, para jogar na Ásia. Então, levava a bicicleta porque era a segurança de ter alguma coisa para vocês poderem utilizar. Aí ele falou que no último dia, fizeram uma caixa de madeira, botaram as rodinhas e falaram, ah, a gente vai levar com rodinha. Aí quebrou no embarque. Aí foi todo mundo levando para cima e para baixo. Era uma... Eu falo assim... Era muito louco isso, gente. Pena que a gente não tinha máquina, porque eu tirava pouca foto, né? Mas olha... Eu lembro na Rússia, gente, atravessando o trilho do trem com o negócio. Era surreal. Já imaginou? Você tem pelo menos a metade da mídia que tem hoje. Quanta coisa a gente não ia ter para mostrar. Exatamente. Muito legal. Mas o Japão... Eu adorava jogar no Japão. Sempre gostei do Japão. É um país, né? Eu falava, acho que eu devia morar no Japão, não no Brasil. Porque eu sou organizada. O japonês, você chega assim... A gente chegava para jogar. Treinava de manhã. Ali está o ginásio. Tinha um buraco ali na calçada. Você chegava, estava lá o buraco. Quando você saia do treino, o buraco já estava tampado. Sabe assim? Caramba. Os caras são para ontem. Igual como eu sou, né? Então, assim, é uma cultura que eu admiro. Um paizinho desse tamanho, que sofreu tanto. E é sensacional. Eu adoro ir para o Japão. Para a estreia do Brasil, na sétima Copa do Mundo de vôlei feminino, que vale três vagas para a Olimpíada de Atlanta do ano que vem. A gente vai dar, para situar bem a galera banda de vôlei, uma geral agora sobre esta Copa do Mundo, com todos os seus detalhes. Veja o que preparamos para vocês. Roda o VT! Estados Unidos, Cuba, Brasil, China. As principais forças do vôlei mundial estarão reunidas na Copa do Mundo do Japão. Serão 66 jogos em 15 dias. Das 12 seleções inscritas, apenas a norte-americana já tem classificação assegurada para os Jogos de Atlanta. Os outros 11 times terão que lutar pelas três vagas olímpicas que estarão em jogo. O Brasil, nesta temporada, teve uma preparação conturbada por contusões. Mesmo assim, foi campeão sul-americano, bicampeão da Copa BCV, vice-campeão do Grand Prix e aparece como favorito para conquistar uma das vagas. Mas são as norte-americanas que apresentam a maior evolução da temporada. Do sexto lugar no Mundial de 94, os Estados Unidos saltaram para a conquista do título do Grand Prix em setembro, com uma vitória por 3-7 a 2 sobre o Brasil. Mas a Copa do Mundo também terá Cuba. E quando Mireia Luiz, já recuperado de uma lesão no ombro e sua turma, entram em ação, é sinal de vitórias à vista. A última grande conquista das cubanas foi o título Mundial em 94, com uma vitória por 3-7 a 0 sobre o Brasil em São Paulo. As chinesas também aparecem como candidatas a uma das vagas para a Atlanta. No Grand Prix, elas conseguiram se manter entre as principais forças do vôlei e terminaram em quarto lugar. Outro destaque é a Holanda, atual campeão europeia e autora da façanha do ano. Eliminou a Rússia, que está fora da Copa do Mundo. O torneio também terá duas grandes forças asiáticas, o Japão e a Coreia do Sul. Confira a tabela da primeira rodada desta sexta... O que eu acho superinteressante é essa paixão que eles têm pelo vôlei, porque eles ganharam a primeira Olimpíada na versão feminina em 64. E perderam as outras duas, que foi em 68 e 72, e ganharam em 76. E essas quatro finais foram feitas entre Japão e União Soviética. Então, assim, tem toda uma história. Eles levam aquilo ali muito a sério. Então, o que acontece? A Copa do Mundo era feita um ano após as Olimpíadas. Por isso que teve a Copa do Mundo de 85, de 89. E se você reparar, dois anos depois teve a Copa do Mundo novamente em 91. Por quê? Como é uma competição cansativa e não valia nada, as seleções não estavam querendo participar. A Federação Internacional, para não perder uma competição que era de um alto nível, e todas as seleções estavam participando, ela passou para dois anos após. Isso, dois e dois anos. E aí a primeira classificava. Aí, em 95, mudou. As três primeiras classificariam direto para a Olimpíada. Então, quer dizer, se tornou mais atrativo ainda. É verdade. Olimpíada, para não perder uma competição. 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 É verdade. Olimpíada, para não perder uma competição. Olimpíada, para não perder uma competição. Todo mundo, querido. Então, a gente quer dar uma unha um pouquinho. Aí, tomava Dormonide para poder viajar, porque o Japão é muito tempo para entrar no fuso, né? Sim. Porque eram 12 horas de fuso, de diferença, né? Então, era assim... É, eu imagino que o maior problema deva ser a isso. 35 horas de viagem. Aí, você chega... Normalmente, o professor Paulo Russo, quando eu vejo os jogos, eu lembro da época, ele vai contando a história todinha. E ele morou, né? Ele foi 10 anos da Rússia. Ele teve aquele problema. Quando ele conheceu o pessoal da federação, ele pediu para voltar para o Brasil. Ele voltou na época ainda da ditadura. Mas a família dele conseguiu. Tem uma história linda dele. E ele conta assim, ele fala, gente, o Brasil é guerreiro. Porque as meninas saem daqui, elas chegam num fuso horário que, às vezes, não é o delas. E elas, no outro dia, estão jogando. E foram 11 jogos. Não, e com o Bernardo, você chegava no dia, tinha que descer, comia um lanchinho, já ia lá. Tinha sempre o ônibus esperando. Eu lembro no Japão, eles davam num saquinho plástico, assim, papel filme, aquele transparente. Era pãozinho com atum, sabe? Assim, um tipo pão puma com atum. E um suquinho de pêssego, um suquinho de uva. O suco de uva verde deles é uma delícia. Então, sempre tinha, assim, uma sacolinha que todo mundo ganhava. Quando a gente chegava, ia para o treino. Era muito... Lembra muito disso. Já teve... Eu vou perguntar, porque uma vez a Virna contou que quando ela viajou com a Elisângela, assim, as primeiras vezes, a Elisângela falou, a gente vai descansar. Aí, quando ela chegou, né, a Virna já estava pronta. Ela, que isso? Ela falou assim, com certeza o Bernardo vai mandar treinar. Aí o Bernardo falou assim, tu não está pronta porque é, Elisângela? Aí ela falou assim, chora, Elisângela. É, era que ela era novata, né? No mínimo, ela era novata na seleção, porque era assim, sempre. E depois que aconteceu um episódio que alguém, a mala extraviou, ficou sem o uniforme. Então, aí a gente obrigou a gente a levar na bolsa de mão uma roupinha de treino, para que caso perdesse a mala, a gente pudesse treinar, né? Gente, assim, eu falo que o gostoso de você ver a Copa do Mundo, no formato que ela ficou, é que é um jogo cada dia. São escolas diferentes, porque tem as escolas asiáticas, europeias, as brasileiras que pegaram um pouquinho de cada um. e as suas jogadoras preferidas, né? Que eu falo que Ilma, Ida, Marcia Fusso, estavam no ápice da forma física. Em compensação, a Virna teve problemas, a Stefania, a Ana Flávia, a Ana Paula. O Duval, que estava já integrando o time, teve todos aqueles problemas. Então, eu acho que são adaptações que você e Marcia Fusso estavam acostumadas, porque botava ela em qualquer lugar e ela dava o jeito dela. Caprichou no passe, Ana Moussa, você viu a manchete que ela armou? Para a Fernanda buscar ali na entrada, a Ilma, que colocou no chão, veja. Fernanda Venturini trabalha. E a Ilma, em cima do bloqueio, chinês. Meia trava do bloqueio foi a Ana Flávia contra ataque da Ida. Grande diagonal da Marcia Fusso. Lá no ombro da quadra, na junção da linha lateral com a linha de fundo chinesa. Veja, Marcia Fus. Um Waze do Brasil, 7x5, Ida. O saque da Ida desestruturando a recepção chinesa. O professor, como é que você lidava com isso, Fê? Como é que a gente jogava? Eram 11 jogos em tantos dias, né? Jogava 3, parava 1? Jogava um sim e um não. Jogava um dia e o outro não jogava. Era? Foi. Aí vocês fizeram 11 jogos, que foram... É, eu lembro que eram 11 jogos. Holanda, Canadá, Quênia, Cuba, Japão, China, Croácia e Peru, Egito. Então, quer dizer, escolas que vocês sabiam que não eram tradicionais, que seria fácil. Normalmente eram cinco jogos difíceis e os outros eram médio pra baixo, assim, não eram... Você tem, de repente, assim, uma noção de como é que foi a performance de vocês? Desconfia? Menor. Valendo nunca mais. Menor ideia eu tenho. Foi incrível, impressionante. Vocês fizeram 11 jogos. Vocês perderam o jogo, que foi o jogo contra Cuba. Três para o Brasil. Continua sacando a Mireia Luiz. Está aí o meio de rede Fernandes. Se o diretor de TV lá da geradora japonesa resolveu dar show de imagem, nós estamos perdidos aqui, hein? Começar a mostrar detalhinho da mão da jogadora, sorrisinho e tal, esquecer de mostrar a bola. Foi três a zero. Foi três a zero. Mas que, assim, o jogo... Algumas... O jogo de algumas encaixou, outros não. O da Ana Moza estava difícil de entrar e ela estava meio irritada. Eu lembro que a Virna foi falar um negócio pra ela, ela fez assim, pra Virna tipo, tá, tá bom, me deixa aqui. A qual a Marciacu funcionou, as bolas entravam, você estava conseguindo acertar com uma mão. Só que aquela coisa, né? Provocou a Mireia, ela vinha numa bola, gritava. Eu pergunto o que era mais difícil, porque era conter a Mireia ou conter a Carvajal com a Torres. Porque quando vocês pegavam a Mireia, a Torres ou a Carvajal recebiam e... Vixe, mas elas eram unidas, né? Sim. Então uma provocava uma, as outras duas vinham... Uau! Era muito louco isso. Precisamos desta bola, hein? Márcia Fu! Aí, Márcia! Em cima do bloqueio. Roda o Brasil, vantagem brasileira é a Bandeirantes ao vivo na Copa do Mundo de vôlei feminino no Japão. Brasil e Cuba. Saque da Márcia Fu. Recebe Fernandes, Mireia... E a Rega Bel, que está dando um show, hein? Veja a velocidade da canhotinha cubana. E assim, vocês fizeram o jogo que a galera fala que foi mais plástico e bonito, que foi um dos últimos jogos, que foi o jogo contra a China. Porque as três primeiras seleções classificavam. Cuba foi a primeira, vocês foram a segunda e a China foi a terceira. Tanto é que ele veio lento para a Flávia e uma na pingadinha. Olha o strike que ela fez. As chinesas não gostam desta bola lenta. Afunda! Márcia Fu! Estou na levantadora! A bola vem! Foi buscar a Lai. Mais de graça do que isso, só jogo de portões abertos, né? E o contra-ataque do Brasil, a Márcia Fu, só cravou. Veja só o Brasil. Que show de bola em Kobe, professor Paulo Russo. Exatamente. Esse contra-ataque é muito importante quando a bola vem de graça, que é uma das funções do contra-ataque. E aproveitar com jogadas rápidas, né? E também agora o décimo ponto com o saque, Márcia. Com o saque da Fernanda Venturini. Veja que dificuldade da chinesa. Tempo da TV Brasil 10 a 5. Fim de ano começa mais cedo aqui na Band. Neto de Kobe, no Japão. Do Green Arena. Bom dia pra você da galera Band Volley, torcendo com a Bandeirantes, com o Brasil... E a Márcia Fu deu uma bolada na cabeça de uma das chinesas, assim, que fala que foi igual um videogame, assim, quando sobe os negócios. E foi um jogo muito bonito de se ver, porque o pessoal gostava de ver aquela plasticidade toda, né? Então, assim, o pessoal vibrava mais com vocês do que com a própria seleção oriental. Por força de Japão na Ásia, a gente acredita que os países asiáticos torçam entre si, né? É, mas não. Mas eles vibram. Adoravam os brasileiros. Dão esse amor pelas brasileiras. Acho que já muito lá atrás, né? O Bernardo contava já que já gostavam deles. A gente chega lá no treino, a menina tem algum... Aqui deve ter algum albinho. Ela tira foto, 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 foto. Aí chega no final do treino, ela te dá o albinho. No final do campeonato, ela te dá o albinho, sabe? São muito apaixonadas. Tem várias. A Sheila tem uma fã também que acompanha ela desde a Leila. Todo mundo tem, assim, sabe? Aquelas fãs que aprenderam a falar português. Que já vieram para o Brasil. Você pegar assim, tem muita gente. As intérpretes que ficavam com a gente. Muitas eram isso, de fãs virarem intérpretes, sabe? Era muito legal. Eu ri muito porque eu... Eu não lembro quem foi que falou assim, Nossa, quando a gente chegava, eles tinham muito carinho pela gente. Mas o que assustavam era a comida. Cérebro de macaco. Falavam que tinha ovos de algum animal. E eram uns pratos muito exóticos. Que aí todo mundo ficava olhando assim. E quando alguém vinha, falava assim, tinha um ovo com não sei o quê. O pessoal comia super feliz. Aí falaram assim, 40 dias. Imagina, tendo que descobrir o que você vai comer. Nossa mala era metade comida, metade roupa. Porque a gente levava aqueles biscoitos, né? Hoje em dia eu não ia levar nada. Mas estou dizendo. Era maizena. Era bolachinha água e sal. Era assim, sucrilho. Só merda, né? Só merda. Falando hoje. Mas estou dizendo. A gente tinha que levar. Porque como é que ia fazer? Levava... Só não levava ovo. O resto levava tudo. Assim, cada mala... Aí a gente ia fazendo assim, os lanchinhos. Depois... Ai, era muito... E as toalhinhas, Fê? Eu vou falar das toalhinhas. Porque a gente ainda nunca comentou sobre as toalhinhas. Você ficou muito conhecida pela toalhinha que você sempre colocava perfumada. É. Lá que eu comecei com a toalhinha. Porque o Japão tem assim. Você vai naqueles supermercadinhos. Daquelas toalhinhas mini, mini, mini. E até agora na Olimpíada tem uma faminha que está me devendo as toalhinhas. Que ela chegou. Que ela é do Paro Olímpico, né? Sim. E ela trouxe lá. Tem que marcar de pegar essas toalhinhas. É legal que você vai pra academia. Que você vai pra coisa... Eu tenho coisas. Eu tenho toalhinhas aí de Minocenso. Aquela azulzinha minha, comprida. Sim. Desses torneis, assim. Então, eu adoro essas toalhinhas pequenas. Sempre que alguém viaja, eu falo, traz as toalhinhas. E ela criou tendência. Porque ninguém usava toalhinha. Aí depois que a Fernanda começou a usar, todo mundo começou a botar toalhinha pra poder jogar. É. E era muito, muito bacana isso. É... Teve jogos que ficaram marcados. Sempre que vai botar você contra a Irina pra jogar, a galera gosta. Porque fala que são duas das grandes levantadoras da história do vôlei mundial. E a Irina, na verdade, quem não sabe, ela nasceu na Croácia. Só que ela sempre jogou pela Rússia. É verdade. E quando dissolveu, depois do Mundial de 90, ela resolveu jogar pela Croácia. Foi ela e a Helena Chebukina. Que também já tinha sido campeã pela coisa. Era craque também. Crack. Ainda tinha a filha do treinador, que era aquela Bárbara Yeelich. Aquela menina botava... Isso. O Bernardo, eu lembro que no começo do Rexona, o Bernardo queria trazê-la pro Rexona. Foi até pra Croácia pra ver. Sério? Não sei se era a Bárbara. Uma dessas... Era, né? Era a Bárbara. Aí não conseguiu mais, tô dizendo. Essa menina foi um fenômeno também. A reserva são jogadoras muito jovens. E ele insiste sempre nessa... Nesse mesma... Mesma equipe, com esse sexteto. Jogou toda... Todo europeu, baseado nisso aí. Então, realmente, marco... Atenção número oito agora. Tá aí a autorização. Quem saque é o Brasil. Ida! Começa o jogo. Começa a viagem do Brasil rumo a 3096. Toda sorte para o Brasil. Veio de graça esta bola. Márcia Fu só pingou contra ataque. Quirilova chamou a bola de entrada. Olha o primeiro ralinho do jogo, hein? A Virna pegou. A Ana Mozart bateu. Vai ter muita defesa, hein? E a diagonal da Jelic. Bola muito aberta. Ela virava muitas bolas. Ela foi a MVP da Olimpíada de 2000. E contra vocês, a Irina usava muito ela. Só que vocês conseguiram fechar o jogo. Porque ela acabava ficando muito sobrecarregada, né? Tinha Natasha Leto, que jogou com você. Só que ela quase não recebia bola. Ela jogava com o cabelinho pro alto, assim. Isso, eu lembro disso. Tinha uma que jogou também no Brasil, que é a Slav. Ela jogou, se eu não me engano, na Universidade Guarulhos com a Anamose. Ela não aparecia muito, assim, não, mas... Entendi. Não lembro disso. E nesse jogo, tipicamente, a Irina não jogou tão bem como ela costuma jogar. Teve o jogo contra a Coreia, que é o jogo que todo mundo comenta, porque a Coreia foi a única que tirou um set de vocês. E o jogo tava meio amarrado, porque elas estavam defendendo demais. Defendei muito. E o que que mais, assim, além da defesa, o que que você mais falava pras jogadoras? Porque todo dia as pessoas me perguntam isso. Marquinhos, pergunto pra Fernanda. Ela tá levantando, ela faz assim, ela olha e volta e ela resolve na hora. O que que você falava pras jogadoras pra que elas não perdessem a paciência? Porque eu acho que é um jogo que irrita, não irrita. Não, o Bernardo falava sempre que a gente ia jogar com um time asiático. China, Japão, Coreia era isso. Tem que ter paciência, paciência. Não adianta que você vai bater uma, elas vão defender. Vai bater duas, elas vão defender. Vai bater três, elas vão defender. Então você tinha que trabalhar a paciência pra jogar com elas. Aqui na Band pra você. Bola brasileira bem colocada pela Leila. Resposta do Brasil. Tá boa essa bola chutada. Beleza pra Ida virar dentro da quadra coreana. Reveja. Só tinha o bloqueio individual da Shang. Aí ficou fácil para Ida, né? Porque como defendem, né? Era incrível. Era em cada bola que você falava assim, não é possível. A mulher defendia. Aquelas líbero que nem era líbero na época. Não tinha nem líbero. Mas a gente fazia a função como se fosse, né? Exatamente. Defendiam muito. A escola japonesa é muito isso. Passe e defesa é incrível. É, eu achava muito legal. Quem fazia muito... Quem tinha dois irmãos que faziam isso era o Sato. Eles eram americanos. A irmã entrava no fundo só pra fazer aquele fundo. É muito legal isso. E o irmão dela também. Como é que podem, né? Assim, já eram líberos à frente do seu tempo. Exatamente. Eu acho que o Bernardo também já fazia isso com a Sandra. Porque a Sandra já viajava com vocês. Só que ela sempre entrava no fundo de quadro. É. Pra fazer aquele passo. Ali começou, né? Ali começou essa transição, não foi? Eu acho. E o jogo da Coreia marcou. Quem assiste, quem coleciona o jogo é muito divertido. Porque nessa impaciência toda, o jogo começa a se encaixar. Só que a ida demora um pouco. Aí tem uma bola que você bota... Essa bola marcou. Que você bota de China. E todo mundo pergunta assim, alguém briga com a Fernanda se ela não levantar? Ou se aconteceu alguma coisa? Eu falo assim, não. Nunca vi, não. Aí a gente foi ver o jogo da Coreia. Você bota uma China pra ela. Mas aquela sua segurança de botar China pra ida. Que você fala assim, vai ser ponto. Você botou, mas não deu tempo. Foi muito rápido. Aí quando você virou, a bola voltou. Ela fez assim, Fê, quando voltar, você pega que eu levanto. Aí você fez assim, tipo, não vou nem falar. Vou deixar pra lá, porque eu já conheço. Aí teve um dia que eu mostrei isso pra ida, né? Ela falou assim, eu fui ousada, né? Eu fui dar cuidado com a Fernanda. O fiscal deu bola dentro. Foi o que reclamou a Ana Flávia. Posicionamento da Ji Yang. Bom bloqueio chinês. 3 a 0, terceiro ponto da Coreia em cima do Brasil. Então eu falo assim, com esses momentos divertidos. Uma prata que foi algo inédito. Verdade. Que não existe ainda a medalha de... Nenhuma medalha pra Copa do Mundo. Então eu falo assim, gente, a construção do vôlei vem daí, né? Tem muita história pra contar. Brasil 5 a 1. Tempo da TV. Fim de ano começa mais cedo aqui. O que que ela tá dizendo, professor Paulo Rússio? Não, chinês... Chinês não entende nada, mas... Ela foi uma jogadora que foi campeã do mundo no Peru em 82. Em 86, ela foi a primeira colocada na Jecoslováquia. E segunda na China em 90. E primeiro em Los Angeles, nos Jogos Olímpicos em Los Angeles em 84. Isso aí é o cartel da Lang Ping, que é a técnica chinesa. Já temos seis minutos de segundo sete, Brasil 5. China a 1. Saca Fernanda. Veja a Ri, a levantadora. Chamando aqui pela saída a Fu. Ficou no mano a mano ali com a Ana Moza e descolou uma passagem simples de bola. Fernanda, com uma mão só. Ana Moza. Passaram algum perrengue, Fê? Tirando esse da comida, isso tudo. Você lembra de alguma história assim, ou de fã, porque como a Lila viajava com vocês, eu fico me perguntando o que que acontece, o que que acontecia. Leila, Leila. Leila, Leila. Era uma loucura as ginásias. Fez filme nas Filipinas. Fez. Nossa, Filipinas era a rainha, rainha. Teve um lugar que botaram uma, tinha uma faixa, que foi ela e a Érica que estava escrita assim, Barros para presidente, Coimbra para vice. Isso. Isso mesmo. Era Barros. Barros, Barros. Era isso. Muito legal. Muito legal. E curiosidades da Copa do Mundo. A Mireia foi eleita MVP. A gente já desconfiava. Carvajal foi o melhor bloqueio. Existia uma canhotinha, que ela era até acima do peso, a Leferink, que era uma canhotinha. Da onde? Da Holanda. Holanda, isso aí. Ela foi o melhor saque. Você foi a melhor levantadora. E foi, foi isso. E a Mireia ainda foi a melhor atacante. Também normal, né? Que a gente já estava acostumado, né? É. Nenhuma novidade. Curiosidade. A Lamping estava com a China. A China que, na minha opinião, ela foi finalista dos torneios que era para o Brasil ter lido. Foi em 96, foi para a final e o Mundial de 98. Que as duas vocês encontraram Cuba e elas encontraram a China. Que o jogo da China encaixava com o da Rússia, né? É verdade. Então, e quem estava no banco era o técnico da Olimpíada de 2004 e 2003. Eu esqueci o nome dele, mas é aquele que está sempre rindo. Eu falo assim, gente, esse cara está perdendo, está rindo, não sei o que está rindo. Ah, eu sei quem é. Aí ele estava fazendo escola. Ela foi, ela que, na verdade, auxiliou ele para que ele virasse técnico. Então, são várias curiosidades. Tinha também aquele Selinger, que era o... Holandês. O Holandês. E a Carvalho falou que era louca para treinar com ele, que ele era fissurado em treinamento. E ele virou técnico depois, assim, de anos atrás. Ele estava técnico, né? Ah, eu acho que ainda é. É. Na Holanda, né? Isso. E falava que ele era, assim, fissurado por treinamentos. Você lembra de algum técnico, assim, que te chamava a atenção? Que, de repente, você falaria assim, ah, eu queria treinar com ele. Ah, nem lembro. A Márcia Fu falou para a gente que o Carpal, na final de um Grand Prix, chamou ele e dançou com ela. É. E falou que ela, assim, falou para mim que era a melhor jogadora do mundo. Que o sonho dele era me ter na equipe da Rússia. A Fu falava com todo mundo, imagina. É bem a cara dela, né? Gente, então é isso aí. Hoje nós comentamos sobre uma competição muito especial. A primeira medalha de prata do Brasil em Copas do Mundo. Com essas jogadoras inesquecíveis. E não se esqueçam, deixem o like, deixem os comentários, curtam o canal e escrevam lá embaixo o que vocês querem saber no próximo programa. Boa. Até mais. Beijo. Tchau.